Trabalhou, trabalhou, 35 anos, fez sua vida sustentando o parasita Sempre se mudando, trabalhando como escravo, fazendo hora extra, ganhando uma miséria Bom de obra pesada, mas o salário não dá pra nada Esforço desvalorizado, e todos são manipulados E quando você faz suas perguntas, por que que tudo tem que ser assim? Eles se resolvem, então de ameaça, taia de perto de mim Bom de obra pesada, mas o salário não dá pra nada Esforço desvalorizado, e todos são manipulados Perderão-se impérios e sistemas decadentes Seus deuses estão mortos, não restam religião Desobediência é todo ato de expressão Sonhar um sonho impossível Jamais cederá o inimigo Renegamos suas leis Assassinados e torturados Os cães parejam nosso ódio E no mais alto, a naquia Vivo luta pra revistir Evolução 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 Ergueram-se impérios e sistemas decadentes Seus deuses estão mortos, não restam religião Desobediência é todo ato de expressão Sonhar um sonho impossível Jamais cederá o inimigo Renegamos suas leis Renegamos suas leis Assassinados e torturados Os cães parejam nosso ódio Vindo mais alto, a naquia E vou lutar pra revistir Vivo luta 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 pra revistir O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O movimento acabou Vou te fuder Vou te fuder Vou te fuder Vou te fuder Que a ditadura continua E nunca acabará Enquanto o velho era que a nossa luta continuará O ideal proletário é nunca se conformar Com a burguesia assassina O que eu vou fazer? 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 Eu vou fazer? O que 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 eu vou fazer? Me tira em você Minha raiz de dançada, meu corpo escondo Insana vivência, liberte meu corpo Herança maldita, colônia do mal Império ruídas, desgraça do mundo Não dá mais pra suportar Destrua o USA, produtinhos ligados Não dá mais pra suportar Destrua o USA, destrua o USA América mãe, América Latina A cada dia enriquecidos assassinos A cada dia perdidos sentidos América mãe, será esse seu fim Não dá mais pra suportar Destrua o USA, produtinhos ligados Não dá mais pra suportar Destrua o USA, destrua o USA Destrua o USA, destrua o USA Destrua o USA Destrua o USA Destrui o SC América mãe, América Latina A cada dia enriquecidos assassinos A cada dia perdidos seus filhos América mãe, será esse seu fim? Não dá mais pra suportar Destrui o SC Eu tô te desligada Não dá mais pra suportar Destrui o SC 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 Música Música Só o privício pela arte de ser milhares de vida em plena agonia Loucura total, podidão e poder Loucura total, podidão e poder Fé, amor, perdão Fé, amor, perdão Fé, amor, perdão Fé, amor Música Tudo se iguala na terra do nada Música 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 Sacrificio pela arte de ser Peinares de final em pena agonia Loucura total, podridão e poder Loucura total, podridão e poder Pé, amor, perdão Pé, amor, perdão Pé, amor, perdão Pé, amor, perdão Pé, amor, perdão